Odeça a chover, odeça a molhar, é no molhar que é melhor que se brincar Odeça a chover, odeça a molhar, é no molhar que é melhor que se brincar Guarda a chuva, eu acho graça, guarda a chuva de pobre é cachaça A chuva cai, eu me sinto bem, olha pro fora e pro dentro Odeça a chover, odeça a molhar, é no molhar As camindas onde vai, todo mundo presta atenção E os cabocos levindo, todos eles tem ação E os cabocos levindo, todos eles tem ação As camindas tá em festa, para se apresentar Muito alegre e satisfeita, para vir representar As camindas onde vai, todo mundo presta atenção E os cabocos levindo, todos eles tem ação E os cabocos levindo, todos eles tem ação E as camindas tá em festa, para se apresentar Muito alegre e satisfeita, para vir representar As camindas onde vai, todo mundo presta atenção E os cabocos levindo, todos eles tem ação E os cabocos levindo, todos eles tem ação Representando as mulheres Convidamos as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor Que traz as suas baianas com seus buques de flor É pau, é pedra, é o espiúr 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 É Paulina por cima de tudo Representando os vassalos, convidamos É pau, é pedra, é o espiúr ÉPaulina por cima de tudo No palácio do Planalto Leopoldina e seus barões Dambingas da Paraíba Pisar bem o pé do chão No palácio do Planalto Leopoldina e seus varões, Campinas da Paraíba Pisa bem o pé no chão, é pau, é terra, é o seu espio Quando Leopoldina por cima de tu, é pau, é terra, é o seu espio Quando Leopoldina por cima de tu Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Ela já vem pronta para o carnaval Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Ela já vem pronta para o carnaval Ela já vem pronta para o carnaval Ela traz rei, também traz rainha Ela traz rei, também traz rainha Também traz bandeira, turma no farinha Também traz bandeira, turma no farinha Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Ela já vem pronta para o carnaval Ela já vem pronta para o carnaval Representando o rei Convidamos o senhor José Borrego Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Ela já vem pronta para o carnaval Ela já vem pronta para o carnaval Ela traz rei, também traz rainha Ela já vem pronta para o carnaval Também traz rei, também traz rainha, também traz bandeira, toda almofadinha, também traz bandeira, toda almofadinha. Tá no desafio, tá desafiando, tá no desafio, tá desafiando, é outra nação que vem lá chegando, é outra nação que vem lá chegando. Representando a Dama do Passo, convidamos a Senhora Inácia Ferreira. Ó Dama do Passo, que pisa macio, ó Dama do Passo, que pisa macio, Tá no desafio, tá desafiando, tá desafiando, é outra nação que vem cá chegando, é outra nação que vem cá chegando. Ó Dama do Passo, que pisa macio, ó Dama do Passo, que pisa macio, ó Dama do Passo, que pisa macio, É outra nação que vem cá chegando Borboleta das asas douradas Que voa de frente ao verão Venha queimar suas asas Na chama de uma paixão Assim como a borboleta Que voa de flor em flor Eu ando como louco Procurando o meu amor Representando as abombadas Convidamos o senhor Ivanildo Aplausos 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 Que voa de frente ao verão Venha queimar suas asas Na chama de uma paixão Assim como a borboleta Que voa de flor em flor Eu ando como louco Procurando o meu amor Aplausos 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 Eu queria pedir ajuda De componente das camidas Para nos ajudar Em algumas músicas Cantar, relembrar Que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui É lembrar A nossa cultura Diante de todos os mestres Aqui presentes Vocês vão ajudando aí Que a gente vai tentando lembrar Puxa meus abomba Aplausos Oh, deixa chover Oh, deixa molhar É no molhado que é melhor que se brincar Oh, deixa chover Oh, deixa molhar É no molhado que é melhor que se brincar Guarda a chuva Eu acho graça Guarda a chuva De pobre é cachaça A chuva cai Eu me sinto bem Olha pro fora e pro dentro Também Oh, deixa chover Oh, deixa molhar É no molhado que é melhor que se brincar É no molhado que é melhor que se brincar Olha pro linda Oh, deixa chover Oh, deixa chover É no molhado que é melhor que se brincar Guarda a chuva Guarda a chuva Eu acho graça Guarda a chuva De pobre é cachaça Eu quero Eu acho graça Eu me sinto bem É lindo o mar Lindo, lindo Olha pro fora e pro dentro Também Campinas vem, vamos demorar Campinas vem, vamos demorar Elas já vem pronta para o carnaval Elas já vem pronta para o carnaval O que eu quero Ela traz vem, também traz a ria Ela traz vem, também traz a ria Também traz bandeira, tudo a bofadia Também traz bandeira, tudo a bofadia Vai, 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 vai E o que? Assim como a corboleta Que voa de flor em flor Eu ando como um bombo Procurando o meu amor Com boleta das asas moradas Que voa de flor em flor em flor Vem aqui nas duas das mãos Pra chamar de uma paixão Assim como a corboleta Que voa de flor em flor Eu ando como um bombo Procurando o meu amor Com boleta das asas adoradas Que voa de flor em flor em flor Vem aqui nas duas das asas Vem aqui nas duas das asas A chama de uma paixão Assim como a corboleta Que voa de flor em flor Eu ando como um bombo Procurando o meu amor Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha que sozinha faz verão Andorinha, cuidado Homem casada, sozinho é campeão Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha que sozinha faz verão Andorinha, cuidado Homem casada, sozinho é campeão Deixa chover, deixa molhar É andorinha que é melhor se brincar Deixa chover, deixa molhar É andorinha que é melhor se brincar Quando a chuva Relaxa o que é a chuva